Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes Eu juro que nunca mais faço isso É claro, é claro, é claro Galera, estamos aqui nesse cenário verde Exatamente pra falar do personagem favorito O personagem maravilhoso da Daniela Loki Eu Exatamente, estamos aqui pra falar do Loki Porque é o seguinte A série do Loki vai estrear daqui um meizinho e meio Né? Um meizinho, dois meizinhos Tá chegando, tá chegando Tá chegando o monstro E olha só Se você estava empolgado e achava que as teorias de WandaVision Eram loucas e incríveis com o universo da Marvel Meu amigo, espere Porque Loki é a série que vai explodir o universo da Marvel É, é, tinha que ficar nas mãos do Loki Tinha que ficar nas mãos do cara que ama causar a destruição do universo E criar a bagunça É o cara que chegou pra bagunçar Não bastava assustar o Thor com cobrinha Agora o Loki tá aqui pra destruir o universo da Marvel Pra causar a destruição no multiverso E dar um ótimo trabalho pro Dr. Estranho Exatamente Na última vez que eu te vi, você queria matar todo mundo Você ainda tá nessa? Varia de momento pra momento Então deixa o seu like, se inscreve no canal Isso porque é o seguinte Estou aqui pra falar da minha teoria Da teoria que é A série do Loki vai trabalhar o multiverso E trabalhando o multiverso Vai trabalhar diversos Loks diferentes E sim, é o seguinte Vamos lá, vamos com calma Loki foi pego lá com o Tesseract Pelo próprio ATVA Que é a agência variante do tempo Que eles estão ali Pra justamente cuidar das linhas temporais Ela não é uma agência Que vai querer assim Não, temos que ter só uma linha temporal Porque lá em Ultimato Foi mostrado que assim que uma joia do infinito Sai do seu devido lugar No tempo e espaço Acaba criando uma variante no tempo Criando várias linhas do tempo alternativas Em que aquela joia do infinito não está lá E todas as variantes do tempo Acabam criando linhas alternativas Que acabam dando vários problemões Ali no multiverso Ou seja, bosta Muita bosta Você pegou o Tesseract Quebrando a realidade E eles estão ali pra cuidar Pra que isso não aconteça É, eles estão ali pra cuidar Pra que isso não aconteça Eles não estão ali Pra que nenhuma outra linha Alternativa seja criada Não Eles deixam linhas alternativas Serem criadas Tanto é que esse painel ali Que acaba mostrando várias divergências Nas linhas do tempo Significam exatamente isso Tem aí um canal lá nos Estados Unidos Que acabou Achei muito interessante A observação dele Nesse quadro Nessa TV Que é o New Rockstar O cara acabou falando o seguinte Que nessa tela ali Tem ali a linha original Né? A linha principal ali Né? Que é a linha que nós Vemos em todo o universo da Marvel Que deve ser a linha Que a gente conhece É, a linha do ultimato Antes do ultimato Até ganhar infinito E tudo mais Aí acaba criando Várias divergências temporárias Você pode até mesmo Tá linkando aquilo Com as presenças dos Vingadores Em outras realidades Que eles acabam voltando No passado Pra pegar as joias do infinito Se for ver Que todas aquelas Divergências no tempo São os Vingadores Voltando no passado E pegando uma joia do infinito Tá certo que O Capitão América É pra ter devolvido Tudo bonitinho Mas e se Aquilo que eles pensaram De devolver as joias do infinito Aonde estavam Não faça nenhum sentido E realmente As linhas alternativas Sejam criadas Tem que pensar também Que na hora que o Loki sumiu As joias do infinito Ainda estavam no presente Exato Essas linhas ainda Estavam criadas Então a partir do momento Só a partir do momento Em que o Capitão América Voltou e devolveu Que elas foram sumidas Exatamente Então pode estar acontecendo Nessa brecha do tempo Exato Até porque A TVA É fora do tempo e espaço Eles estão ali Num local Em que Eles estão fora De todas as linhas Alternativas Do tempo Ou seja Eles estão fora De qualquer outra realidade Eles estão numa realidade Só deles Da TVA Para eles cuidarem Disso tudo Agora é o seguinte Daniele Como já vimos o Loki Ali Pelo jeito A série vai mostrar Nós acompanhando O Loki De Vingadores 1 Que saiu roubando O terceira É esse Loki Que nós vamos acompanhar O Loki A gente gosta tanto Ali de Thor Ragnarok Não vamos acompanhar Faz você parecer super esperto Eu sou esperto Eu sei Tá bom Tanto é Que o próprio Mobius Em Mobius Que é o personagem Ali do Owen Wilson Ali O policial Que tá ali com o Loki Pede ajuda dele Acaba mostrando O que o Loki Tinha que acabar fazendo Tanto é Que ele mostra o holograma Do Loki ali Falando que o seu salvador Está aqui É bem provável Que ele falou assim Ó cara Você tinha que tá lá Tinha que ser preso Pelos Vingadores E tudo mais Você tinha que ajudar O seu irmão lá Em Thor Ragnarok E você tinha que acabar morrendo E o Loki vai falar Pô Não quero morrer Não quero morrer Assine para confirmar Que é tudo que você já disse Isso é um absurdo Assine aqui também E ele provavelmente é o seguinte Você vai nos ajudar A resolver Todas as brechas temporais Que não deviam estar existindo Que vai dar problema depois E depois você vai voltar lá Para o seu papel original E acabar morrendo no final Tanto é que talvez Isso acaba falando assim Ó irmão O sol vai brilhar em nós Outra vez Talvez seja por isso Entendeu Que ele acaba vivendo o Thor Em outra forma E tudo mais Tem uma relação total com isso Eu lhe asseguro O sol brilhará sobre nós Outro dia Só que é o seguinte Naquela TV ali Você começa a ver Duas linhas tracejadas E uma linha Duas linhas vermelhas Bem Bruscas Bem fortes O problema Se significar o seguinte Acaba criando as divergências Outras linhas temporais Se chegar ali na linha Tracejada É porque Pode acabar dando um problema E quando passar A linha vermelha Total É Deu merda Bonita E vai dar uma grande merda No multiverso Preciso que nos ajude A consertá-la Essa é a observação Ali do New York Stars Que a gente acabou pegando Só que Cara É Tem uma parada Muito interessante E se Todos aqueles locks Que a gente está vendo Nenhum For o lock verdadeiro Porque o lock Que a gente vai estar acompanhando Vai estar com o traje ali Da TVA Da variante Tudo mais Com aquele terninho E tudo mais E gravatinha Aquele lock Ele fala assim Ué O que você esperava Que está com o chifre E tudo mais O crachá de bote No lock É Ele Não seja o lock Que a gente acredita Que seja o lock Até porque Nesta cena ali Tudo mais Tem um frame Cara Tem um frame Que dá pra ver O lock Com o traje Da TVA Ou seja Daniele É um outro lock A gente vai ver Dois locks Ao mesmo tempo Só que Exatamente Aquela pessoa Que Eu não consigo entender Por que que está Todo mundo achando Que é a Viúva Negra Gente Não é a Viúva Negra Cara Primeiro que Não é Vomir Pelo amor de Deus Galera Isso aqui Não é Vomir Vomir não tem Um planeta Explodido pertinho Não é Vomir Não é Viúva Negra É a Lady Lock É a outra versão Do lock Que está ali Sendo apresentado Para nós Pela própria TVA Como uma vilã A TVA vai falar Para o lock Que aquela ali É a vilã Que está querendo Destruir o multiverso E tudo mais E na verdade Não é Provavelmente A TVA está querendo Destruir a realidade Daquele lock Que é a Lady Lock Eles estão querendo Destruir e fechar Essas realidades E a Lady Lock Está ali Para combater a TVA Para deixar que a realidade Dela Seja viva Continue vivendo E aquela É exatamente E ela quer permanecer Aquilo vivo Ela quer voltar Sua realidade Ao que era antes Da TVA Começar ali A destruir a realidade Dela Faz total sentido Daniele Tanto é que a gente consegue Ver o lock Sentado ao lado Da Lady Lock Deles conversando E provavelmente É naquele momento Que ela vai convencer O lock Ali que acompanhamos A estar do lado dela E combater a TVA É uma graça Vocês acharem Que poderiam Me manipular Já que minha gente É A vilã da série Não é a Lady Lock Não é essa pessoa Encapuzada Não A vilã da série É a própria TVA Até porque A líder Ali da TVA Já mostrou O nome Já foi apresentado O nome dela E coincidentemente Nos quadrinhos O nome dessa personagem É totalmente ligado Ao que? Ao Kang Ela é o interesse Amoroso do Kang Só que aqui no universo Da Marvel Eu acho muito brega Uma pessoa Sem o interesse Amoroso do vilão A Marvel não fez isso Nem com o Thanos Que era a morte Entendeu? Então é bem provável Que ela seja uma serva Do Kang Infiltrado na TVA Tanto é Que uma das cabeças Atrás da TVA Se parece muito Com a cabeça De Kang O Conquistador E ela pode estar ali Na TVA Exatamente Para suprir As vontades De Kang Por isso Que ela quer Destruir as outras Realidades alternativas Exatamente Para o Kang Conseguir Dominar Todas elas Acredita mesmo Nessa variante Do Loki Por sorte Ele acredita Nele mesmo Bastante Por nós dois Também O Loki Não ia ficar Trabalhando De boinha Para a TVA Não é Não é Não faz Não é Não é Não é Tanto é Que a série Vai acabar Mostrando para a gente Não só um Loki Não só dois Loks E não só três Loks Que a gente já vimos até agora E nem quatro Loks Que nós já vimos ali No holograma Que o Mobius Acaba mostrando para o Loki Que é o Loki Thor Hagnarok Não Vai mostrar muito mais Até porque Vai mostrar o Thor Lá em Vingadores 1 Que aparece o Loki Lá na Torre dos Vingadores Na própria sala Do Tony Stark E no reflexo Do espelho Conseguimos ver ele Com o cetro dele O cetro que o Thanos Dá com a joia do infinito Aquele Loki É o Loki Vencedor de Vingadores 1 Glorious Deve acontecer alguma coisa Que ele vai acabar visitando Esse outro Loki Que acaba falando Glorioso E também tem o Loki Lá em Pompeia O Loki de Pompeia E não Tem outros detalhes aí Calma lá Daniel E tem o Loki De O Loki lá no trono Virou o rei de Asgard Tanto é Que ele até acaba Fazendo umas mudanças No trono Que tem cobras No trono Entendeu Acaba mudando o trono Tanto é Que é o Loki Rei de Asgard Estou 10 passos A sua frente E Tem aquele Loki Em Pompeia Tem aquele Loki De terninha De óculos Pulando avião O que a gente acredita Que Loki ali no comecinho Vai acabar meio que Fazendo essas brincadeiras De ele criando Os maiores mistérios Da humanidade De talvez As As estátuas Na ilha de Páscoa Que não tem solução Daquilo acabar existindo Das talvez Pirâmides do Egito De talvez Pompeia Ser totalmente destruída Por lava E tudo mais Vulcão E ele ser O B.D. Cooper Ele ser o culpado De tudo isso E ele ser o B.D. Cooper O cara que acaba fugindo Com um monte de dinheiro E ninguém nunca viu o cara Então ele ser Um dos maiores mistérios Da sociedade Da humanidade Entendeu Ao longo dos anos Faz sentido E cara E é muito engraçado Porque combina Com a personalidade Combina Totalmente E aqui O Loki Vai estar trabalhando E bem provável Ao lado de vários Outros Lokis Justamente Para combater A TVA Justamente Para o multiverso Começar a existir Só que toda essa trama Vai acabar criando Um colapso Gigantesco Ligando Diretamente Com o Doutor Estranho E isso ajudando Ainda mais A Feiticeira Escarlate A conseguir acessar O multiverso Por causa da cagada Que o Loki Vai fazer Na série dele E aí meus amigos Temos tudo solucionado Para a loucura No multiverso A gente achava Que era a WandaVision Achávamos Que era a Wanda Que destruiu o multiverso Mas não Esse papel Tinha que ficar Com alguém Muito mais louco E divertido O Loki Porque eu Preciso da perspectiva Única do Loki Essa é a nossa teoria De toda Envolvendo O Keng Conquistador Que vai estar Em Homem-Formiga 3 Loki Multiverso Outros Loks E tudo mais Cara Vai dizer Que não faz sentido Meu Eu preciso acertar Alguma teoria Em toda a minha vida Eu preciso E pode ser essa Se inscreve no canal Deixe seu like Quando chegar Loki A gente vai abordar Tudo da série E Dá essa força aí Pra gente E comenta nos comentários O que você acha Que vai acontecer Na série Fala também Se essa teoria Que eu estou falando aqui É louca e surtada Ou não é Até o próximo vídeo E Tchik tchiká